Quando eu cheguei no mercado, eu achava que se eu conhecesse análise técnica o suficiente para encontrar o ponto de entrada, aquilo seria suficiente para que eu tivesse sucesso no longo prazo. Mas, infelizmente, não era tão simples assim. Uma estratégia precisa de muito mais elementos do que somente o ponto de entrada. Então, nesse vídeo, eu vou falar exatamente como funciona uma estratégia para operações de curto prazo que se baseiam em análise técnica na somada de decisão. Se você gostar do vídeo, peço para você deixar um like e se não está inscrito no canal, se inscreva. E aproveita para clicar no sininho cada vez que eu estiver online, cada vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado. Pois bem, uma das questões que são fundamentais para a sobrevivência do trader no longo prazo são questões ligadas ao gerenciamento de risco. E para que você faça qualquer conta para saber o tamanho de capital que você vai aportar em cada uma das suas operações, quanto você pode perder em cada trade que você começa, quanto você vai ganhar em cada trade que você finaliza com sucesso, precisa da definição antes de qualquer operação de três pontos. O ponto de entrada, esse sim a gente acha através da análise técnica. O ponto de stop, que é onde você admite que errou, porque por incrível que pareça, apesar de muitos falarem do mercado como se fosse algo ligado à previsão de futuro, na verdade é um cálculo de probabilidade. E essa probabilidade nunca é de 100% de dar certo cada operação, e portanto a gente vai ter que admitir que perder o mais cedo possível para perder pouco quando perder. Esse é o ponto que a gente chama de stop loss. E além disso, você tem que saber também qual é o ganho esperado para aquela operação para que você consiga fazer contas ligadas ao gerenciamento de risco. Ou seja, será que vale a pena? Uma condição onde você tem mais a perder do que ganhar não vale a pena. Uma condição que você vai ganhar duas, três, quatro vezes, se a tua análise estiver certa, vale a pena. Então, esses três pontos precisam ser conhecidos antes de entrar em qualquer operação. Primeiro, pensando só em matemática, isso faz muito sentido, porque você tem que entender, a partir de uma série grande de trades, qual é o teu índice de acerto para cada estratégia que você vai utilizar. Só que só saber o índice de acerto não é o suficiente. Por exemplo, se você tem uma estratégia que acerta 70% do tempo, ou seja, acerta 7 em cada 10 trades, mas te dá R$1 quando você acerta e te tira R$3 quando dá errado, você tem uma estratégia que, apesar de acertar 70% do tempo, vai te tirar dinheiro e não te dá dinheiro. Você perde mais nas três vezes que perde do que ganha nas outras sete. Em compensação, se você tiver uma estratégia que, em média, te dá R$3 cada vez que acerta, mas só acerta 30%, ou seja, erra R$70, mas quando erra te tira R$1, você, apesar de acertar só 30% do tempo, você tem lucro, tá? Então, se você acertou três vezes e ganhou R$3, você tem nove, se você errou sete e perdeu R$1 em cada uma dessas vezes, você tem sete, nove menos sete, positivo em dois, tá? Ou seja, nem... Se a gente não souber qual é o ganho esperado e qual o prejuízo máximo em cada operação, a gente não consegue nem avaliar se aquela estratégia, com aquele índice de acerto, funciona ou não funciona, né? Além disso, tem uma outra coisa que é muito importante, é que quando você entra numa operação sabendo o que de pior pode acontecer caso aquela operação dê errado e também qual é o ganho esperado para aquela operação, caso ela dê certo, a chance de você não se emocionar durante esse trade, mesmo que seja uma operação de algumas semanas ou alguns meses, é muito maior. Porque quando você sabe o que de pior e o que de melhor pode acontecer, ou seja, se fosse um velejador, né? O que de pior pode acontecer é atrasar a minha chegada, o que de melhor pode acontecer é eu encontrar com mais facilidade o meu destino, se é assim, as emoções vão embora. Agora, se você não sabe o que está acontecendo, aonde que você vai sair, se você não definiu isso, você fica parecendo um velejador que está em alto mar, sem vela, dependendo da correnteza, das ondas, para levar ele seja para onde for, tá? Isso, em dias normais de mercado, em que você tem uma pequena variação, talvez não se mostre tão presente, mas em dias de mercado estressado, muita gente acaba saindo muito mal de operações, porque justamente entram em pânico ou se sentem muito eufóricos e topam pagar qualquer preço quando entram na operação e topam vender a qualquer preço porque estão com medo, porque elas não conseguem sequer mensurar o que podem ganhar, o que podem perder, né? Eu até separei o exemplo para mostrar para vocês de um momento que a gente viveu nessa semana, eu estou gravando isso no dia 29 de janeiro de 2020, no dia 27 o mercado amanheceu com um forte gap de baixa. Olha o que aconteceu com as ações de Alpargata nesse dia, tá? Esse aqui é o primeiro candle de abertura de Alpargatas do dia 27 de janeiro de 2020, né? Ela abriu caindo um tanto razoável e o mercado naquele momento entrou em pânico, perceba que cada candle desse tem 5 minutos, que nos primeiros 10 minutos de pregão Alpargata 4 caiu 5,8%. Quem topa sair a qualquer preço e não faz ideia de onde está a vela, de para onde está indo o barco, o quanto vai perder se der errado, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a empresa, o que vai acontecer com a ação nos próximos momentos, acaba ficando com medo, entregando as suas ações, geralmente no pior momento possível, né? E o mercado cobra um preço muito alto por esse erro, né? Aqui em Alpa 4, para o cara que abandonou a operação nesse ponto, ele está vendo três dias depois a ação com uma alta de 18% desde a mínima do dia 27, tá? E é fácil, muito mais fácil evitar isso, se você de antemão, quando entrou na operação, já tivesse um ponto. Olha, eu vou sair caso aquela ação chegue a tal ponto. Se chegou nesse dia e você saiu, está certo, você respeitou a sua estratégia. Agora, se você nem sabe qual é o ponto que você sairia, muito provavelmente você se encheu de medo e zerou, talvez Alpa 4, talvez qualquer uma outra que teve o mesmo comportamento nesse dia 27, tá? Então, além de ser algo que matematicamente faz muito sentido, é também algo que emocionalmente vai te ajudar a manter o medo e a euforia de fora da porta do escritório, tá? Com o passar do tempo, essas estratégias que, claro, são muito além disso, mas que dependem desses três fatores, essas estratégias vão tomando forma e isso vai para a sua cabeça e vira um processo muito mais racional. Você sabe o que fazer em seguida, qual é o próximo passo que você tem que dar na tomada de decisão para que você faça sempre a mesma coisa. Veja bem, o mercado não é uma receita de bolo. O que você vai fazer com ele, a estratégia que você vai utilizar precisa ser, até para que você, ao final de 100 operações, possa olhar para trás e, se fez a mesma coisa, saber por que você ganhou ou por que você perdeu, tá? Eu desenvolvi, inclusive, um fluxograma, eu queria mostrar a parte dele para vocês, para os alunos do meu curso, e que eu pego cada uma das minhas estratégias, eu tenho oito, que são quatro para compra, para quatro momentos diferentes de mercado, e quatro para venda, para quatro momentos diferentes de venda no mercado, e desenvolvi algo que é como se fosse um passo a passo, e é claro, essa é a minha forma, a minha estratégia, a minha forma de enxergar o mercado, mas eu acho que é algo que todo iniciante deveria fazer, escrever, botar no papel, num fluxo, quais são os processos que você adota na tomada de decisão com a sua estratégia, tá? Vocês vão ver que nesse processo é importante o ponto de entrada, é importante o tamanho do alvo, e é importante o tamanho do stop. Vamos a ele? Essa estratégia se chama estratégia de correção nas médias móveis. Quando eu quero pegar algum ativo que passa por uma correção e recua, por exemplo, perto de umas médias móveis, eu sigo exatamente esse roteiro para definição, principalmente desses três pontos. Primeiro, eu observo para as minhas operações, e elas geralmente são operações que duram em média 15, 20 pregões, eu chamo isso de operações swing trade, o gráfico diário, que é o tempo gráfico principal. Eu observo nesse gráfico diário duas coisas. A primeira é se a tendência, segundo a teoria de Dow, é uma tendência de alta. Se ela não for de alta, se ela for de baixa, ou se o ativo não tiver tendência, eu desisto de fazer aquela operação. A segunda verificação, se passa nesse primeiro crivo, a segunda verificação é observar se aquele ativo, se o preço naquele ativo recuou perto de uma das médias móveis que eu uso como referência. São médias móveis de 17,72 períodos. O preço, para que a gente tenha a continuidade da análise, para que eu continue pensando numa compra do ativo, precisa estar perto de uma dessas médias móveis de referência. Se não estiver, eu não quero mais fazer a operação. Se está, eu subo um tempo gráfico e vou para o que eu chamo de tempo gráfico maior, que é o gráfico semanal. Lá, a única coisa que me interessa é saber se o preço está ou não acima de uma média que eu tenho de referência, que é uma média de 72 períodos. Se está, eu continuo analisando o papel, se não, a minha condição no compra não foi atendida. A partir daí, eu desço um tempo gráfico e observo o gráfico de 60 minutos. Lá, eu escolho o ponto de compra e o meu ponto de admitir que eu errei, o meu ponto de stop. Então, eu geralmente vou comprar no rompimento do último topo com stop no último fundo. A partir daí, eu gosto de trades que têm um potencial de ganho três vezes maior que a perda. É exatamente aonde sair da operação quando ela dá certo. Se não tem esse potencial, eu não quero mais fazer a operação. Se eu enxergo esse potencial, ou seja, se no meio do caminho não tem nenhuma resistência importante, nenhum ponto que eu entendo que não vai entrar, eu só preciso definir quanto de... qual a porcentagem do capital que eu vou colocar naquele ativo. É claro, levando em relação... levando a tomada de decisão a um pensamento tanto em relação à carteira como em liquidez do papel. A liquidez é uma coisa importante para operações de curto prazo. Eu, por exemplo, não gosto de iniciar operações de swing trade em ativos que tenham menos do que 5 milhões de volume diário na bolsa. Então, se tem mais, eu consigo aportar, sei lá, 10%, 15% do capital e só a partir daí eu vou pensar em entrar na operação. Ou seja, se eu tenho definido os pontos de entrada, saída se der certo, saída se der errado, entro com o tamanho de capital correto, eu sei, na vírgula, é claro, a não ser que seja um cisne negro, uma queda de mercado que abre em gap, enfim, não sendo um cenário como esse, a gente tem na vírgula o que de pior pode acontecer com o trade, ou seja, quanto que você pode perder, se perder, qual é a porcentagem do capital alocado naquela operação que você vai perder, qual é a porcentagem do teu capital total alocado que você vai perder, quanto que você vai ter de retorno caso aquela operação dê certo, enfim, você acaba ficando sabendo de tudo que pode acontecer com a sua operação. E aí é muito mais fácil a gente olhar para trás e usar a nosso favor ou a matemática de forma correta, porque você sabe quais são os pontos importantes daquelas operações e o que você fez no passado para você entender se aquele percentual de ganho na estratégia faz sentido para você ou não. E você também tem um melhor controle emocional. Quando você só sabe o ponto de entrada, repetindo, você é um velejador que está em alto mar sem vela. Quando você tem esses três pontos, você tem uma vela para ser ajustada. Eventualmente você vai tomar o stop loss, eventualmente você vai tomar o stop gain e sabendo esses pontos, ajustando a vela de tempos em tempos, fica muito mais fácil de você chegar no seu destino. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo a vocês um grande abraço e até a próxima. Tchau!